Salve rapaziada, cheguei roubando a cena né Salve rapaziada, começando mais um vídeo insano pra vocês mesmo Dessa vez aí, já chega metendo o dedo no like com força mesmo Pode meter, vai, vai, vai Então já chega metendo o dedo no like aí e se inscrevendo no meu canal aqui firmeza, mano Como que vocês viram aí no título e na thumb É campeão, é isso mesmo que você viu Eu sei que você viu pelo título e pela thumb Eu sei que você tá pulando esse vídeo assim ó Eu também pulo cara, é nóis, tamo junto Então rapaziada, o vídeo de hoje vai ser perguntas e respostas, demorou? Então eu peguei as minhas respostas lá no Instagram Pra quem não me segue no Instagram tá aparecendo aí pra vocês Demorou? Então me sigam lá mano Que vai ter várias, eu tô postando várias coisas da hora lá Pergunta, eu respondo vocês também, está ok, eu sigo vocês E é isso mano, tamo junto, primeiro link da descrição Segundo minha Twitch Então bora lá pra primeira pergunta Primeira pergunta aqui da Alano Forte Qual o seu maior medo? Mano, o meu maior medo Perder minha família, tá ligado? Perder tudo mano, perder meu pai, minha mãe Um dia eu sei que todos nós vamos partir, né galera? Mas mano, esse que é meu medo mano, entendeu? Eu sei que um dia todos nós iremos, né? Não tem o que fazer galera, é a vida É um ciclo, nasce outro mundo, nasce outro mundo, entendeu? É o ciclo da vida, vai nascendo e outros vai morrendo, mano Mas como que essa pandemia veio, tá matando mais rápido, né mano? Se Deus quiser, isso vai acabar, né galera? Eu tenho muita fé em Deus que isso vai acabar Mano, é foda, né mano? Então é isso mano, eu tenho medo disso galera, entendeu mano? Então vamos pra próxima Essa pergunta aqui é do H.R.K.Belo Gosta de rap? Qual? Ô mano, eu gosto de rap sim, velho Ó, é... O que que é rap pra você? Racionais é rap? Então eu gosto Hungria é rap? Então eu gosto Entendeu? Não gosto muito, não sei o que que é rap também Rap é racionais, não é? Então se racionais for rap, então eu curto racionais Nego drama Eu trouxe sucesso, salama Dinheiro, problemas, invejos Luxo, fama, nego drama Cabelo crespo A pele escura A ferida, a chaca A procura da cura Então vamos pra próxima pergunta aqui rapazinha Ah tá Pronto que é do Samuel Davi 99 Cadê o RP? GTRP, né? Que vocês querem? Nossa, velho Muita gente me pede só isso galera Esse mês Prometo pra vocês que vai entrar um dia aí pra mim Se Deus quiser E aí eu vou pegar Um mais 8GB RAM galera Porque com 8GB RAM Pra entrar no jogo E streamar ao mesmo tempo Não tem como Não tem como Não tem como Vai travar mais do que um bêbado Caindo na rua Não tem como rapaziada Então eu comprando mais 8GB RAM E colocando mais 8GB RAM E o sapo Não, essa piada eu já fiz Não tem graça Então mano Aí vai ficar 16GB RAM Daí vai ajudar a melhorar nas lives Entendeu rapaziada? Porque eu quero trazer live e conteúdos aqui pra vocês Eu nunca joguei esse jogo Eu quero aprender como é que é Porque o negócio lá parece que é real Né mano Vamos entrar pra uma gangue lá Quem que vai ser a gangue do Zóinho? Tá legal Então é nóis rapaziada Mano Logo mais vai ter RP Na minha Twitch hein Thiago Underline Zóinho Segue lá Senão eu vou Eu vou caçar você aí na sua casa Malandro Você tá entendendo parceiro? A próxima pergunta aqui rapaziada A próxima pergunta aqui é do Biscoitinho BL Ainda converso com a Sabrina? Não Sabrina não mano Não converso mais com ela Até porque ela tá namorando né Mas se fosse conversar é com uma amiga É claro né burro Mas eu não converso com ela mais não mano Faz tempo que eu não converso mais com ela Não sei Se não me procurar Eu também não procuro galera Ó Aprende uma coisa Se não te procurarem Não procurem também Porque se não procurarem você É porque não tá nem aí pra você Agora se procurarem É porque eu gosto de você Entendeu? É isso Então vamos pra próxima aí rapazinha A próxima aqui é do Fontana Qual sua inspiração como youtuber E também como streamer? Sigam o Zóinho na Twitch Aí rapaziada Me sigam lá na Twitch hein Thiago Underline Zóinho Primeiro link da descrição É nóis hein Sigam lá que vai ter GTRP Me acompanha lá E tamo junto Me dá dinheiro Brinks Só você de tá acompanhando lá Eu já agradeço Firmeza mano Tamo junto é nóis Então Fontana Minha inspiração Como youtuber Como eu já falei Meu irmão Vocês falam que meu irmão não vale Ah ele não vale Eu sou irmão Então É Cossiano e caraco raivoso Tá ligado? Os caras mano Muito foda mano Nó Mano Só de saber que o Cossiano Eu conhecia eu rapaziada Eu quase tive um treco no coração Mano É sério Mano O Cossiano chegou Zóinho Nossa Ele me conhece Nóis Mas eu não surtei desse jeito Na frente dele Né Tá louco Eu reagir como pessoa normal Então é nóis aí Ó Salve com o Cossiano Caracol raivoso Eu já ganhei um salve com o Caracol raivoso E já encontrei o Cossiano Só falta encontrar o Caracol Hein mano Nóis Nóis Então vamos pra próxima aí Não A inspiração como streamer Né A inspiração como streamer Paulinho Oloco De GTRP Ele me faz dar risada Pra caramba Salve aí Paulinho Tamo junto Tô ligado que você já viu meu canal Alguma vez Então é nóis mano Tá ligado Tá ligado Então vamos pra próxima aqui rapaziada Próxima aqui é do Lázaro Rodozum Pra que banho né Tô certo ou não tô Ah tá certo mano Pra que banho mesmo galera Pra que banho Ó uma pergunta Uma dúvida Ó Quando eu tomo banho Eu me seco né Quando eu me seco A toalha fica suja Mas eu acabei de sair do banho Como que a toalha continua suja É óbvio né burro Você não lavou bem O fiofó É isso mano Então é isso Tem que tomar banho sim É claro Uma vez no mês pelo menos né rapaziada Vamos pra próxima aqui então A próxima aqui é do José Lucas E as pegadinhas de desafios Então mano Desafio Você viu o último que eu fiz aí O último Não é esse do Do tomar no vinagre O outro O outro foi com o zóio O último né É tomando Aqui ferro quente na costela Nossa Então logo mais vai ter aí mano Só aguardar Beleza rapaziada Com essa pandemia Tá foda sair de casa Eu nem tô saindo muito mano Entendeu Aí é muito foda né velho Nossa Quando melhorar as coisas aí Vai ter vários desafios Pegadinha hein galera Aguarde Fica aí cara Não desescreve não Beleza mano Então vamos pra última aqui Rapaziada A última Quantos o zóio ganha Como Com o youtuber Quantos o zóio ganha com o youtube Ó Vocês sabem que é a Tham E o vídeo né mano Quantos o zóio ganha com o youtube mano Mano Não faço a mínima ideia galera Essas pessoas que eu sabia né Mas ele não fala mano Mas ele tá certo Pra que eu saber Se eu saber Que que vai mudar na minha vida O dinheiro é dele né Meu Não é verdade isso Tipo Ele vai falar pra mim Tipo Ô Thiago Exemplo galera Exemplo Eu não sei quantos ele ganha Ô Thiago Eu ganho 20 mil por mês mano Entendeu Tá mano O dinheiro é seu Só me dá 10 mil Dá 10 mil É ô campeão Ô ô ô Então não né galera Ó Então não adianta eu saber nada mano Então eu também nem quero saber né mano Não vai mudar Não vai aumentar o meu bolso Entendeu Se eu sabendo ou não sabendo Não vai aumentar o meu bolso Eu sabendo ou não sabendo Então é esse o vídeo aí mano Espero que vocês tenham gostado muito Então deixa seu like aí Se inscreva no meu canal aqui mano Ou dá uma força pra nós aí Firmeza mano Vamos bater o seu encasinho esse ano mano Vamos o seu encasinho Então é nóis rapaziada Tamo junto Um beijo no coração Tapa na mão E aperta aqui vai Tamo junto mano Um beijo na testa Fodou